Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Agora imagina, além de sonhar, você ter a chance de ser treinado por um campeão mundial? Pois é, algumas crianças puderam viver essa experiência. A Flá TV veio até Teresópolis, da região serrana do Rio, mais precisamente no Hotel Le Canton, para cobrir o primeiro Nunes Camp. Um final de semana inteirinho com o artilheiro das grandes decisões, ensinando a criançada a como jogar futebol. Confere aí! Na cidade mais alta do Rio, com temperatura média abaixo dos 15 graus, 16 crianças apaixonadas por futebol puderam aprender com o eterno Camisa 9 do Mengão. Então passei um pouco da experiência, do que eu aprendi no futebol, com grandes comandantes, que me ensinaram bastante. E o pouco que eu aprendi, eu estou passando para as crianças. Mas o mais importante em tudo isso é a formação do cidadão. Formação do cidadão, a educação, você procurar mostrar o caminho certo, o caminho errado. E são crianças que os olhos brilham quando vê a gente, né? Então eu passei por isso esse final de semana. E eu estou muito feliz mesmo. Então tudo que eu aprendi, eu estou passando para as crianças. No primeiro dia, rolou uma palestra, onde os pequenos puderam conhecer um pouco da história de Nunes. E o ídolo demonstrou muita habilidade na hora de responder as perguntas da criançada. Qual é a sensação de jogar a final do Mundial e meter dois gols? Boa pergunta. A sensação é maravilhosa, porque nós fomos humilhados lá, né? Os ingleses passaram perto da gente, a gente estava aquecendo e deram risada. Aí o Júlio falou assim, ó, eles estão rindo da gente. Aí eu falei assim, deixa que eles vão rir dentro de campo. Aí chegamos lá, 3 a 0 no Liverpool, campeão do mundo. Tem coisa melhor? Não, não, não. Qual foi o seu gol mais bonito? O gol mais bonito? Todos aqui sabem, quanto ao Atlético Mineiro. Esse aí é o gol mais bonito e o mais importante na história do Flamengo. Porque ali se a gente empata, a gente não era campeão. Aí eu tive que ter personalidade, confiança, dar aquele tributo silvestre. Mas aí eu falei, se foi a história do Cristian, quando ele olhou, eu falei, saco. Ainda Nunes. Ganhou de silvestre, boa jogada pé direito. Como é que está sendo essa experiência de jogar futebol com o Nunes aqui? Está sendo boa, né? Treinar, ver novos ídolos, como eram os ídolos antigos. Ver, né? Ver algo que já foi um artilheiro histórico para o meu time de coração, o Flamengo. Você, tem alguém que é seu ídolo, algum jogador que você gosta mais? Sim, que é o Gabigol do Flamengo. E por que você gosta mais do Gabigol? Porque quando eu tinha quatro anos, quando eu era mais assim que o futebol, quando eu estava mais esperançoso, ele só marcava gol toda partida. Eu não ficava uma partida vendo o jogo pela televisão sem ver ele fazer um gol. Como é que está sendo esse final de semana para você? Um dos melhores que eu já passei. Ver um ídolo do Flamengo é muito legal. E ver a história dele ontem e poder jogar com ele é muito incrível. Bem incrível. E como é que foi esse dia de hoje, essa primeira parte? Você gostou? Gostei muito. Eu meti quatro gols. A gente pode jogar com o Nunes. E ele é muito bom. É muito bom ter um jogador histórico do Flamengo. Ver que jogou muito, fez três gols na final contra o Liverpool. E também, só de jogar com ele é muito bom. A criançada, infelizmente, não chegou a ver Nunes jogar. Mas para os papais e as mamães, ele é ídolo. É uma experiência muito bacana trazer do passado uma conexão com as crianças nessa geração agora que nunca viram esses craques jogar. Eu pude assistir, eu assisti a final de 80, 81. Todas elas eu tinha sete, oito anos na época. Muito legal. Eu sei que ele foi um ótimo jogador do Flamengo. Ele ganhou o Mundial, ganhou um monte de coisa para o Flamengo. Foram dias inesquecíveis tanto para as crianças quanto para os pais que estavam hospedados no resort mais completo da América Latina. Foi maravilhoso ter essa programação no fim de semana. O Nunes com um nome fortíssimo, né? Muitos pais, muitas crianças ansiosas por esse encontro, por esse momento. Então, agrega muito a nossa programação aqui para o hotel, para as crianças que estão participando. E esse está excelente, sim. A gente vai até sentir falta quando acabar daqui a pouquinho. Mas tem sido dias ótimos. O Nunes é um cara maravilhoso, super acessível, super carinhoso com as crianças. O pessoal está adorando com os pais, né? Então, a gente está super feliz em receber e espero que volte logo. O futebol tem bastante força aqui, né? Então, a gente está extremamente satisfeito. Foi muito bacana. Eu preparei eles para ganhar dos pais. E ganharam, né? E ganharam. E como os pais vêm passar o final de semana e ficam só comendo, dormindo, descansando. É porque é muita responsabilidade dos pais, muito trabalho. Então, eles vêm com a família descansar no final de semana. Então, eu aproveitei que eles engordaram um pouquinho e eu estou malhando as crianças para dar um sufoco neles. E deram. Articulei um esquema tático, que deu certo. E os fundamentos que eu passei no dia a dia do Nunes Camper, foi fundamental para a gente ganhar deles. Então, eu estou muito feliz. Com direito a treinos técnicos e competições acirradas, no último dia nós conhecemos o Luiz César. Goleirão que foi o craque do jogo na última partida contra os pais. Foi muito emocionante, porque ele pôde treinar com o Nunes, que é um ídolo do Flamengo, né, Luiz César? Nosso ídolo. E foi uma experiência incrível. E ele catou muito, né, meu filho? O que você achou? Muito legal. Uma das melhores experiências da minha vida. E você já era goleiro? Comecei na linha, depois fui para o gol, por causa do meu primo. Ah, e agora você gosta de agarrar. E agora você viu que o Nunes estava torcendo muito por você ali, né? Sim. Obrigada, Nunes. O garoto tem, parece que, 10 ou é 11 anos. O garoto tem uma noção da baliza, né, ali debaixo das traves, muito grande. E é corajoso. É claro que é jovem. Só que a gente tem que aproveitar esses garotos jovens que a gente vai descobrindo, que vai captando, e fazer o convite para ele fazer uns treinamentos comigo e, quem sabe, levar para o Flamengo e, futuramente, ser um grande goleiro no Flamengo. Você viu a menina? Muito, muito, muito. Tem uma garota que é a Marta da vida, pode ter certeza. Sabe dominar uma bola, sabe dar o passe, se coloca bem, sabe fazer um lançamento. A garota tem uma visão de jogo muito grande. Nunes, muito obrigada. E é só o primeiro de muitos aí, nação. Então é só ficar ligado aí. Com certeza. Eu quero agradecer também a Flamengo TV, que é pessoal maravilhoso. Quando eu falei sobre esse projeto meu, Nunes Câmbio, imediatamente a Flamengo TV se colocou à disposição e eu trouxe a Flamengo TV também para participar desse final de semana maravilhoso. Quero parabenizar vocês pelo trabalho de vocês. Estou muito feliz. Obrigada, Nunes. Aproveitar então você para a gente se despedir. Nação, um beijo. Fique ligado que é só o primeiro de muitas. Flá TV é mais Flamengo para você.